Vida e ressuscitado no meio de nós Pois é pessoal, estamos no município de São José da Tapera E está acontecendo mais um evento Desta feita é um evento religioso Por aqui o nosso vereador Presidente da Câmara do nosso município Vereador Amaí Vereador, mais um evento religioso em nossa região Mano Martim, canal Cultura do Sertão, Raita Pera FM, boa noite Boa noite, mano, boa noite aos ouvintes As pessoas que nos seguem nas mídias sociais Sim, mano, mais um evento religioso É um evento que acontece anualmente A cada último domingo de setembro acontece esse momento Que é uma tradição da nossa família Já é a décima primeira vez que ocorre essa ação Quem é o padroeiro? Padre Cícero Então já é a décima primeira vez que acontece E é um evento de grande importância para a gente do sertão Que acredita e que tem fé que tudo possa melhorar através da nossa fé Então hoje é um dia especial para a gente Um dia especial para a comunidade A cidade também prestigia, participa Então assim, todos os envolvidos de forma direta e indireta Tem a participação e envolvimento nesse evento Esse evento são quantos quilômetros em procissão? A gente anda em torno de 10 quilômetros Até chegar em Malhada Bonita Até chegar em Malhada Bonita E ao chegar lá tem a celebração da missa Depois da missa tem um show com a banda Com o Reginaldo Dules É fazer um show religioso É um show religioso que vai prevalecer até as 11 horas da noite Então é um momento de grande importância para a gente Um momento de fé e de muita crença para que tudo possa melhorar E a nossa família, meus pais aqui que estão presentes Meus pais, minha mãe, minha tia São pessoas que se envolvem de forma direta para que isso aconteça Muito bem, tem carro também, tem transporte pessoal? Sim, sim, tem transporte E sem contar, quando chegar lá tem alimentação para todo mundo Todo mundo chega lá e vai jantar Inclusive uma pessoa que está na nossa comunidade hoje É a pessoa do Seu Braga Que foi um dos mentores desse evento Junto à minha família E ele está nos visitando Ele vai lá de Rio Grande do Norte e está conosco hoje Cadê o Seu Braga? Está aqui ou não? Não, ele está na nossa residência Está lá no sítio, na comunidade rural Está aguardando e recepcionando as pessoas Mas é um senhor que nos ajudou E teve a brilhante ideia de a gente fazer esse evento E de lá para cá passou a ser tradição E também é uma devoção minha e da nossa família Muito bem, isso é importante, né? A gente ter uma religião E o nosso Padre Cis, como é considerado o santo do Nordeste, né, vereador? Sim, sim O Padre Cis é o santo mais visitado do Nordeste, né? A gente sabe que o Juazeiro do Norte É um lugar, uma terra abençoada E sabemos também da importância que foi o Padre Cis para a nossa região E para os nossos, em outras gerações, né? O quanto foi importante e está sendo para a geração de hoje Então não vamos deixar isso acabar, mano Vamos continuar fazendo o nosso trabalho Buscando a Deus, né? Mas acreditando também que tudo possa melhorar E Ele é o intercessor por nós Muito bem Qual a mensagem que o senhor deixaria aí para os devotos do meu Padre Cícero? A mensagem, mano, era que participe mais Visite mais o Padre Cícero E que em breve está sendo canonizado, se Deus quiser Para que possamos juntos valorizar mais E ao mesmo tempo participar dos eventos das comunidades De grande importância para todos nós Que Padre Cícero interceda a Jesus por todos nós Para que tenhamos melhores dias, né, vereador? Obrigado, tá? Valeu, mano Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham nas redes sociais Muito obrigado A Dona Menininha está aqui também Ela que está sempre pertinho, sempre juntinho Com essa tradição, de pé, né? Com a fé no Padre Cícero, né, Dona Menininha? Boa noite Boa noite Sempre presente, né? Sempre presente, graças a Deus As pessoas amigas, as pessoas vizinhas A comunidade, graças a Deus Eu não chamo tantas pessoas Meu Padre Cícero mesmo chama as pessoas dele Porque são... A senhora é devota Sou devota, a Romeira do Padre Cícero 38 viagens no Juazeiro do Norte 38? 38 38 viagens eu tenho no Juazeiro do Norte Nessa festa vem gente de toda a região Aqui de Itapera, fora de Itapera Sim, me conhecendo, sabe que eu sou Romeira Mas meu marido e o povo procura Não procura eu É o Padre Cícero quem chama Viva meu Padre Cícero Viva meu Padre Cícero Viva! Muito bem Silô, tudo bem, né? Tudo bem Festa boa É boa mesmo, se Deus quiser E fazer mesmo a festa com muita gente É E alimentação pra todo mundo Pra todo mundo Que bom, obrigado Silô É verdade Obrigado a senhora, tá? Nada Posso falar com o pessoal aí? Pode Posso? Tá bom, vamos falar com o povo E o seu nome? Neide Neide é de onde? Maria da Bonita Irmã de menininha Ô gente, e sua irmã? Somos sim Sobrinho do vereador Sou sogra do vereador Ah, muito bem A senhora é devota do meu Padre Cícero? Sou Tá certo Já foi ao Juazeiro? Já Quantas vezes? Já fui uma Mas posso ir outra Abraço, viu? Viva meu Padre Cícero, né não? Viva meu Padre Cícero e nós também Muito bem Fala com o povo Fala com o pessoal aqui Tudo é devoto, né? Tudo bem? Tudo E você é devota também em Padre Cícero? Sou E muito E muito Já foi ao Juazeiro? Já É bom lá, né? É No Juazeiro, pessoal, tem missa de hora e hora, né? De instante, instante É, naquelas igrejas É, e não tá bom? E é um povo religioso bom É um mercado Acho que a melhor coisa da vida da gente é ter uma religião Muito bem É É verdade Tem que ter Deus no coração É E vivenciar o amor E muito E teu nome? Eliesner Ali, Eliesner, obrigado Falar com as meninas aqui também É tudo neto, menininha E você? E é tudo neto, é aqui Como é seu nome? É Manuela Manuela de Malhada Bonita Maceió Oxentier É Da capital Isso mesmo E tu vem sempre aqui? Sim, é minha avó A menininha É Isso É porque a capital é um negócio mais, né? Elevado, é praias, não é? Uma coisa muito diferente do sertão, né? Isso mesmo Porque aqui no nosso sertão a cultura é totalmente diferente da capital É isso mesmo Você gosta daqui? Amo Tá bom Pois manda um abraço aí pro povo, devoto pra vocês Um abraço, minha gente E seu nome? Fernanda É de onde? Arapiraca Oxente, e só tem gente de fora aqui, é? Vem pra festa Vim, desde sempre, desde a primeira Vem tomar o café da tia, não é da avó, né? Ó, cheguei ontem Já tá aqui desde cedo Festa boa, né? Você vem todo ano? Sim, sempre Desde a primeira Manda um abraço pro povo aí Um abraço, gente Obrigado Vem de Maceió? Não, sou daqui mesmo Ah, daqui mesmo Participa sempre? Todo ano Tem que contribuir, né? Tem que participar Tem que estar junto, todo ano Boa sorte Estar junto, direto Obrigado, Aldair Valeu Que bem Ó, pessoal O carro aqui, ó Já tá lotado de gente, ó Vamos seguir em procissão Para Malhada Bonita Daqui a pouquinho Nós estamos aqui Às mais delas 220 E o vereador Já está se organizando Já estão aí com os carros Estacionados Pra seguir em procissão Com o nosso Padre Cícero Que está aqui, ó É uma tradição que Se estende ao longo dos anos Aqui no Nordeste, né? O pessoal promove novena Promove a procissão Promove as festividades Do padroeiro E assim Todos os anos Acontece Essa festa Essa tradição Diretamente De São José da Tapera Para o sítio Malhada Bonita E viva o meu Padre Cícero, pessoal Tá aqui Então vamos continuar Vamos mostrar daqui a pouquinho A procissão Início, pessoal Neste momento A procissão Com o Padre Cícero Motoqueiros Os carros Seguem em procissão Agora Até chegar No sítio Malhada Bonita É a procissão Do Padre Cícero Viva meu Padre Cícero É a décima primeira festa Do Padre Cícero Com o Romão Batista De vez O velho Com a imagem Do Santo Padre Cícero E depois Os motociclistas Todos cozinhando Nessa saída Aqui na rua O velho Os motociclistas O Valde Cícero De vez Os motociclistas Estão Novos Cícero É isso Maiente É isso Dese Agora Com o Esperança A Com a Ramsay Viva meu padrinhozinho, meu padre do Juazeiro, porque é seu aniversário, sete e cinquenta anos inteiro. Viva meu padrinhozinho, meu padre do Juazeiro, porque é seu aniversário, sete e cinquenta anos inteiro. Veja que tanto tempo, chegando com alegria, nos pende Nossa Senhora, pra festejar o seu dia. Viva meu padrinhozinho, meu padre do Juazeiro, porque é seu aniversário, sete e cinquenta anos inteiro. Viva meu padrinhozinho, meu Padrinhozinho, meu padre do Juazeiro, que é seu aniversário, sete e cinquenta anos inteiro. Serra Marrom Trabalho ao vivo do canal Cultura do Sertão da Tapera FM. Acabamos de mostrar para você a procissão do Padre Cícero Romão Batista. Viva meu Padre Cícero, pessoal!